Assim como Celso Alves, Lincoln Shape, como Wilson Lopes, acompanha o cantor há mais de uma década pelos palcos do mundo E Chico Amaral tem buscado inspiração e repertório exatamente nas obras de Milton e do Clube da Esquina Para estes músicos, Milton Nascimento é um dos grandes gênios da música de nosso tempo Um inovador incomparável e uma fonte inesdotável de inspiração Milton é o artista que reuniu as correntes mais profundas e sofisticadas da música do século XX Numa obra sempre original E hoje, aqui no Largo São Francisco, na Pérola Igreja considerada Pérola do Barroco, uma pérola da música mineira Banda Lado B E hoje, aqui no Largo São Francisco, na Pérola do Barroco, uma pérola da música E hoje, aqui no Largo São Francisco, na Pérola do Barroco, uma pérola da música E hoje, aqui no Largo São Francisco, na Pérola do Barroco, uma pérola da música E hoje, aqui no Largo São Francisco, na Pérola do Barroco, uma pérola da música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.